Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Davi Gonçalves do Kakerashi Podcast, novamente aqui com você, com a sua família, o nosso podcast aqui direto do Japão para o mundo. Deus abençoe você e a sua casa, é uma honra estar aqui com você, mais um episódio. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e agradecemos a sua audiência. Não se esqueça, você que não é inscrito ainda no nosso canal lá do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, deixe um like, deixe os comentários daquilo que você tem gostado, daquilo que você gostaria ou quem você gostaria que a gente chamasse para a nossa entrevista aqui. Manda um direct pelo Instagram também e deixe os seus comentários e o seu joinha no Instagram. E eu também quero dizer para vocês que nós estamos no Spotify, tá bom? Gente, você que gosta de ouvir o podcast, mas não tem esse tempo de assistir pelo YouTube, então lá no Spotify você vai poder ouvir, dirigindo seu caminhão, trabalhando ou aonde você estiver, tá bom? Então não se esqueça que nós estamos no Spotify também, tá bom? Então já curte aí, mande pelo WhatsApp também, pelos grupos familiares, tá bom? Lá para os seus amigos, envia o nosso conteúdo aí para o maior número de pessoas, tá? E lembrando que os podcasts mais recentes com japoneses, nós temos a tradução simultânea do português para o japonês e do japonês para o português. Antes a gente fazia com a legenda, mas agora por causa do nosso público no Spotify, nós estamos fazendo dessa maneira, tá bom? Então você vai poder ouvir todos os podcasts, ainda que você não fale ou não entenda japonês, tá bom? Mas antes de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje, vamos rodar a nossa vinheta. Voltando aqui da nossa vinheta, dos nossos patrocinadores, né? Eu quero agradecer a todos que têm acreditado nesse trabalho e têm nos ajudado aí, né? A gente tem uma equipe por trás, né? Eu quero agradecer a nossa equipe também que tem trabalhado, que tem investido e nós estamos profissionalizando. Se você viu os nossos últimos podcasts, você entra lá no Instagram, né? Você viu que tá repaginado, uma cara nova. Estamos aí com muita coisa nova, muita coisa boa, tá bom, gente? Então eu quero agradecer a todos e sem mais delongas, hoje eu vou entrevistar um amigo. Ele é lá do Brasil, ele é pastor, né? Apóstolo lá no Brasil, em São Paulo, na cidade de Santo André. Tem uma igreja lá, trabalha com diversas igrejas na América Latina, em igreja no Japão também. E está nos visitando aqui no Japão. Nós já nos conhecemos há quase 20 anos, quase duas décadas, gente. Quase duas décadas aí de amizade. E é uma honra apresentar aqui pra vocês o nosso amigo apóstolo Wilson Pereira. Vamos dar uma salva de palmas para o apóstolo Wilson. Wilson, primeiras considerações, se apresente aí, por favor. Olá, meu amigo, é um prazer estar com você. Meu nome é Wilson Pereira, tenho 48 anos, moro na cidade de São Paulo. Sirvo ali na Igreja Família da Fé, na cidade de Santo André. E tenho um apreço muito profundo de edificar a fé das pessoas por meio de toda ferramenta profética, apostólica e, sobretudo, a edificação da igreja como nosso desejo maior, entendendo que a nossa função é sermos esses colaboradores dentro do corpo de Cristo. Estar aqui pra mim é um grande privilégio, uma grande alegria celebrar a história da vida, celebrar a sua pessoa, celebrar a sua família, celebrar tudo que você tem construído e como Deus tem respaldado a sua existência. Amém! Você já viu que hoje o nível vai ser alto aqui, né? O homem é acadêmico, gente. Olha aí, né? O nível vai ser muito alto. E assim, eu fico muito feliz de receber o Wilson aqui, porque ele tem... Você é natural da Bahia? Sou natural da Bahia e eu sou da cidade de Jequié. Jequié, hein, gente? Nome em comum? De Jequié para o mundo, hein? Pois é, a cidade de Jequié é uma cidade bem conhecida na Bahia pelo fato de ser uma das cidades mais quentes da Bahia. Uau! Ela foi muito famosa por conta de um rio que era chamado Rio de Conta, que atravessava. Ela está ali no cruzamento rumo a Ilhéus, quando está 320 quilômetros, mais ou menos, e 30 de Salvador. Você está mais ou menos aí uns 80 quilômetros de Ilhéus. Então, é uma cidade que um lado dela é super interessante, porque uma parte dela é muito seca, muito quente, e outra parte já começa o processo do sul. Por exemplo, eu falo de Jequié como referência, mas os meus avós estavam fazendo ali uma região chamada Cajueiro, que é a 5 quilômetros de Jequié. Então, na verdade, eu nasci naquela fazenda. Eu sempre brinco, que eu falo que eu sou um roceiro, né? No meio do mato, sempre quando eu vejo água, árvores, e gente que é nada improvável, me conecto muito com isso, porque tem a ver com a minha própria história. Uau! E você falou que é uma das cidades mais quentes do Brasil. Da Bahia. Da Bahia. E quantos graus, mais ou menos, faz lá? Ui, Jequié, de maneira muito comum, faz entre 38, 35 graus, 39... É parecido com o calor do Japão, então. Ah, com uma sensação de 40, sim, é muito mais. É uma região desértica, então você tem uma sensação de calor bem mais elevada. Entendi. O Japão é lindo porque é bem arborizado, né? É, mas é quente aqui também. É muito quente. Vem lá um quente. Que legal. Que legal. De Jequié para o mundo, olha só, gente. É, não me fale. Você sabe que eu tenho uma crise com a Bahia, né? É mesmo? Porque é o lugar que menos eu ministrei, preguei, servi na minha vida. Você saiu há quantos anos da Bahia? Saí com 13 anos de idade. Ah, saiu cedo, né? Nunca preguei na minha cidade natal. Uau, tá igual, eu nunca preguei em Maringá. Eu nasci em Maringá, nunca preguei em Maringá. Não, você te vê de estranho. Eu preguei em tantos lugares. Você fala, Deus, uau, a gente vai em tantos lugares do mundo e você queria compartilhar seu lugar de origem. Sim. Mas nunca tive essa alegria, não. Uau. Desejo um dia poder fazer. Eu não vou lá há alguns anos. Acho que a última vez que eu estive lá foi em 2016. Ah, já faz um tempinho. Faz, bastante tempo. Já tá na hora de voltar e como há um termo baiano que falamos, já é tempo de renovar a baianidade. Dizem que baiano não nasce, baiano estreia, né? Ah, essa é boa. É, mas você é um baiano diferente, né? Porque você é um cara que, por exemplo, você veio aqui no Japão, você ganhou gosta, você gosta do café da manhã, Japão, não é isso? Você come peixe de manhã e eu tô com você, você tá comigo aqui, né? A gente tá junto, então, todo dia. Você come peixe de manhã, toma misoshiro, toma chá quente, arroz e natô, né? E ainda eu elevei o nível porque eu levei você pra tomar o café da manhã ontem. Antes de ontem foi também, né? Eu falei assim, ó, agora você pega esse ovo cru, você bate aqui dentro, você quebra aqui dentro, joga shoyu dentro, bate, joga no arroz e joga pra dentro. E você fez igualzinho, né? Você sabe que eu tenho um amigo português e que a gente conversa muito porque ele é da aldeia também do interior de Portugal. Entendi. E ele fala que na aldeia as pessoas também de manhã têm o hábito de comer. Quando eu penso na história do Brasil, principalmente a Bahia, que em especial foi muito colonizada para os portugueses. Entendi. Eu acredito que isso seja um hábito de pessoas camponesas. Ah, então é... A maioria das pessoas que vivem no campo comem de manhã. Primeiro que no campo não há pão. É mesmo? É claro. Mas as pessoas que estão no meio do campo querem mais de manhã pra ir comprar pão. Não vai levar pão, né? E o trabalho, antigamente, era muito pesado. Sim. Então a pessoa precisava comer pra trabalhar. Então eu acho que desde o Japão a Portugal, ao interior do Brasil, por exemplo, você vai pro Nordeste Profundo, em Pernambuco, no interior, roça adentro, eles têm o hábito de comer cuscuz de manhã. Cuscuz com o almo. Comida forte, então. Comida forte. Porque eles vão sair pra trabalhar e vão ficar o dia inteiro fora. Exatamente. É isso, né? E eu creio que aqui no Japão também, deva se passar o mesmo, primeiro, pelo frio. Você numa região de frio como aqui. Se você não come bem de manhã, o que você sente de frio é... Não, os japoneses comem bem de manhã. É uma refeição, né? E de noite eles comem pouco, né? Que é o mais saudável, né? E eu fiquei super impactado com um detalhe aqui no Japão, que além de eles comerem pouco, eles dormem super cedo, né? Isso, exato. E acordam também com as galinhas, né? Acordam com as galinhas, por isso devem comer também cedo. Isso. Comer leve pra dormir bem, dormir cedo. Isso. E acordando cedo, comem bem. É. Então há um equilíbrio que dificilmente vão andando aqui. Óbvio que tem um ou outro, mas não é o padrão. Não. Você vê japonês obeso. É, exatamente. Não é o padrão, né? É. Tanto é que o sumotore, né? O pessoal que luta, né? Pra quem não sabe, né? Sumô, sumotore é aqueles homens grandes, né? Bem obesos que fazem uma luta tradicional do Japão, né? O sumô, né? Eles são obrigados a comer muito, né? Porque eles precisam engordar, né? Porque faz parte de uma tradição. Aí entra a religiosidade, enfim. Mas é. Então eles são forçados. Não é assim, né? Não, eu sou obeso e daí por isso eu vou virar sumotore, né? Às vezes eles chegam magrinho. Então eles entram numa dieta alimentar, mas pra ganhar peso. Legal. Agora, não é que eu queira entrevistar você. Não, eu não quero ser entrevistado. Mas, digamos assim, a comida dos sumotores é uma comida diferenciada ou uma comida normal? Então, aí que tá. Eles comem muito carboidrato, né, cara? Muito. E você vê que o japonês, ele come carboidrato, mas é comedido, né? Você vê igual no café da manhã. A gente tomou hoje, né? Você tem o arroz, mas você tem o peixe, mas você tem sempre uma verdurinha junto, né? Incrível, incrível. É, eles comem muita, muito carboidrato, né? Então eu vejo que é aí que tá a diferença, né? Mas assim, vamos lá. E você gosta de onsen também, né, cara? Que é bem difícil. Eu amo, né? Eu amo, mas assim, geralmente os convidados nossos que vêm aqui, eles falam, olha, pode me levar em qualquer lugar, mas menos em onsen, né? Onsen é aquelas águas termais e que tem sauna também, né? Eu acho até uma coisa de um equívoco de interpretação, porque o brasileiro não tem problema no aspecto de se desnudar. Todo o papo, o onsen, a maioria da galera aqui vai tomar banho nu, mas no Brasil todo mundo tá na praia. É verdade. Quer dizer, todo mundo tá de biquíni, tá de fio dental. É verdade, né? É verdade. É uma coisa maluca isso, porque não tem muito sentido se fosse por um tema de timidez, né? Eu acho que isso é muito mais cultural, quando você fala que a água é quente. Então isso já não chama tanto a atenção. É, para um brasileiro. Para um brasileiro, se a água fosse fria, ou fosse um clima mais de praia, acho que não haveria nenhum tipo de problemas ou de obstáculos. Mas eu, pessoalmente, considero uma das melhores coisas do Japão, um onsen. Eu acho que essa cultura de você conseguir tomar banho, se relaxar... É. E eu já vou direto aqui há alguns dias e há tempos... É, inclusive hoje você vai, né? De novo. Se Deus quiser. É uma experiência boa, cara. Não sei que eu gosto muito de não ser de manhã cedo. É mesmo? É mabuloso você, de manhã, depois tomar um café de japonês. Você acorda eletrificado para ir trabalhar bem, produzir. Eu gosto dessa experiência do onsen. Pena que não tem onsen no Brasil. É. Tem mais saunas, né? São saunas, mas é diferente. E olha que ainda a sauna no Brasil é uma cultura que está morrendo, né? É mesmo? É, o jovem do Brasil não gosta de sauna, é uma coisa de pessoas de outra geração... Entendi. Que participava mais da sauna, assim. É uma cultura que está morrendo. Legal. Não tem muito a ver, mas é interessante. Eu acho que a cultura japonesa tem boas coisas. Tem, sim. É. Falando de cultura, cara, exatamente o ponto que eu quero tratar com você. Por quê? Eu entrei intencionalmente nesse ponto porque você pega um cara da Bahia e eu enfatizei isso exatamente para mostrar que o cara está no Japão. Ele vem da Bahia e ele mora no Brasil e ele faz coisas, né? Ele come o café da manhã japonês, ele gosta da cultura, da tradição e ele mergulha nisso. Entrando um pouquinho no mundo bíblico, né? Entrando no mundo bíblico, que é um mundo também de uma cultura, né? A gente vê ali, basicamente, toda a cultura mais antiga da Bíblia ali se dá no Oriente Médio e nós que somos ocidentais, séculos, muitos séculos à frente, às vezes a gente pega a Bíblia e a gente começa com uma lente ocidental, uma cosmovisão já formada, uma filosofia própria e a gente começa a interpretar. Então, eu creio que todo pastor vai dizer assim, não, a Bíblia é suficiente e ela se interpreta por si mesmo. A palavra de Deus está dizendo isso. Não, o importante é o que a palavra diz. Mas assim, como você, eu vejo que você, inclusive você estava em Israel ano passado, e você mergulha nisso, eu te conheço há anos sobre a cultura hebreia, judaica, da onde a Bíblia veio, da onde o povo veio, inclusive o cristianismo. E eu queria entrar um pouco nisso, porque, pra gente entender o porquê muitas coisas que a igreja está vivendo hoje, né, às vezes a gente tem tantos costumes dentro da igreja que a gente fica debatendo se é certo ou errado, mas que não estão nem na Bíblia. E eu queria, assim, através desse bate-papo, que você falasse um pouquinho sobre essa construção da mentalidade dos judeus, quando Deus chama eles, dos apóstolos, e essa reviravolta que teve ali quando Constantino vem no poder e diz que viu aquela cruz e vence a guerra, e depois toda aquela história da igreja católica apostólica romana, e daí depois você vê o protestantismo, a reforma protestante batendo no catolicismo, aí uma contra-reforma da igreja católica que vem os jesuítas e chega até hoje, nós estamos aqui no século, né, 21. Então, é 21 que nós estamos já, né? Então eu queria que você, não uma história, uma teologia histórica, mas que a gente entrasse um pouco nisso, né, e entendêssemos, assim, bases, né, importantes pra que nós tenhamos uma igreja saudável, né, pautada na Bíblia, né, na Bíblia, eu queria que você viaja muito, eu queria ir construindo isso, essa identidade, essa consciência, então eu queria que você falasse um pouquinho com a gente. Eu acredito que, de fato, este é um desafio tão elevado, entender o homem, entender a cultura, entender o seu comportamento, entender a sua construção, e pra isso a gente tem que começar do primeiro homem, que foi Adão, no capítulo de número 2 do Gênesis, quando nós ali encontramos Deus dizendo que colocou o homem no Éden para cultivar e guardar, e a palavra cultura vem da palavra cultivo, né? Então, às vezes nós falamos muito como se cultura fosse uma coisa muito nova, mas na verdade cultura é um padrão de repetição sobre aquilo que você faz, que você cultiva tanto aquilo que aquilo cresce. Então, o que é o cultivar? E eu acho que essa é a boa lição, é você desenvolver um princípio que você começou, de maneira muito responsável, e criar um ambiente seguro pra que aquela verdade cresça. Entendi. Então, quando nós falamos que Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar... Gênesis 2.15. Exato, qual é esse mandato de Deus, qual é essa cultura que Adão estava trazendo? Obviamente que era a cultura, o cultivo de Deus, para o que ele gostaria que o mundo se tornasse. Entendi. Talvez Adão seria o primeiro homem global do mundo. Sim. Porque não existiam os países como existem hoje, as culturas... E essa era a proposta, né? Exatamente. Então você pensa, qual seria a cultura global, a cultura do reino, a cultura da eternidade em nós, o Éden, nos mostra isso. Um homem que não está travado por nenhum tipo de divisão ou barreira cultural de países. É, ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro, ele é a matriz. Muito bom. É? Muito bom. E a amplitude cultural do Adão é o que hoje nos leva a entendermos a visão de reino. Eu acho que se a gente não voltar, se nós não nos retornarmos a nos conectar com essa verdade de Adão, entender, o reino de Deus não pode ser freado por nenhuma cultura. O reino de Deus não pode ser subjugado por nenhuma diferença cultural. O reino de Deus, ele é global, ele é amplo, ele é universal, ele antecede o homem, ele antecede a qualquer nação. Até então a Bíblia nos conta porque Adão tinha esse cultivo. Adão saindo do Éden, um ponto importante que nós analisamos é os dias de Noé, um dia complicado, um tempo complicado porque os homens não sabiam muito certo o que faziam porque Gênesis capítulo de número 5 e 6 diz que o nome de Deus é perdido e profanado e os homens estavam se tornando selvagens e totalmente perdidos. não havia limites pra nada. Então, numa narrativa mais judaica, existem muitos midrashas que são contos de histórias judaicas que se contam, que naquela época já existia muita pedofilia, homossexualidade, violência, sociedade desestruturada. Isso já em Gênesis 6, né? Você imagina, e os homens faziam isso, cara, e nem era, não é porque estava apaixonado por um tipo de cultura, era de fato um trem desgovernado à humanidade. Sim, sim. Aí nós olhamos na Torre de Babel e qual é a coisa que muito me deixa doido nisso? É entender que segundo relato bíblico, que até aquele momento todo mundo falava a mesma língua. Exatamente. Não era que um falava inglês, outro francês, outro japonês e fazia coisas culturalmente diferentes. É verdade, né, cara? Nunca parei pra pensar nisso. Claro. Todos falavam a mesma língua e era uma batonça. Então, hoje, como nós hoje associamos muito a questão da diferença da cultura pelo idioma, mas já existia uma diferença de comportamento e cultivo antes da troca do idioma. Mesmo o idioma. Exatamente. Nós olhamos isso a partir de... E na Torre de Babel, o que acontece? Algo sensacional, o homem tenta levantar, existem diversas narrativas, o homem queria ser igual a Deus. Existem duas colocações que eu acho legal. A primeira é quando todo mundo diz que o homem queria ser a Deus e queria fazer uma torre pra chegar em Deus. Mas há uma visão judaica que diz o oposto. Que naquela época, o homem queria subir uma torre para escapar de um possível dilúvio. Então, por isso, se Deus novamente mandasse o dilúvio, eles teriam... A gente tava salvo. Claro. Pra se salvar. E eu gosto muito desse pensamento. Interessante. Eu acho bem interessante e bacana. A partir dali, nós olhamos as divisões das línguas, como também ali surgem as divisões das descendências e das tribos e os povos. 70 idiomas, 70 nações, são formadas 70 culturas diferentes. E o cultivo é dado a cada região que a humanidade vai se espalhando, essa humanidade vai descobrindo formas de sobrevivência. Dentro dessa forma de sobrevivência, as culturas são desenvolvidas. Então, quem vive no mar, quem vive nas pedras, quem vive no deserto... Dieta alimentar, tipo de roupa... Tudo isso você vai se desenvolvendo, criando um composto cultural. Entendi. Em prol de uma única coisa, sobreviver. Sim. E você socializar esta plataforma, né? Então, quando falamos das religiões, nós olhamos que as religiões também, de alguma maneira, elas sempre existiram para preservar a força de uma cultura. Então, você olha, por exemplo, a religião do Japão. Ela não é uma religião que tem uma força para preservar a cultura do Brasil. Do Brasil. Verdade. A força da religião japonesa preserva a cultura do Japão. Caraca. É, e você vai vendo que as religiões são assim. É. Você olha a força da cultura cristã, preserva o quê? A religião europeia. O modelo de vida europeu. Então, você vai notando, ah, as forças das religiões de matrizes africanas. São ligadas o quê? A natureza, a fauna e a flora. É verdade. É claro. Por isso trabalha com água, trabalha com animais, trabalha com árvores. Sempre preservar o seu ecossistema e seu habitat. Então, essa conexão cultural é muito forte entre a religião, a cultura e o ser humano. Sabe? E a gente vai aprendendo tanto que um dos livros, eu acredito que você leu, que hoje para os seminaristas jovens deveriam ler, era aquele livro Fator Melchizedek. Ah, eu tenho aqui na minha sala. Sim, esse é um livro que é lei, todo mundo tem que ler, porque conta exatamente os primórdios da revelação de Deus por meio das culturas desconectadas de civilização, como Deus aparece, como Deus se revela, como Deus é descoberto. Então, eu vejo que hoje dentro dessa questão cultural, a evolução da necessidade do homem vai trazendo também uma evolução desta religião e essa cultura vai sendo esticada. E a nossa religião, se assim podemos dizer, o que nós olhamos? Há hoje uma guerra cultural no mundo globalizado muito profunda, porque primeiro as nações criaram suas culturas para defender-se, preservar-se. Hoje a fala do mundo... Para sobreviver, né? É, e hoje o mundo diz não. Precisamos voltar a um caminho de uma só cultura. Então hoje a cultura global, o que que mostra? É levar o mundo a pensar em uma só coisa. Valores semelhantes, comportamentos éticos semelhantes. Óbvio que existem lugares que isso nunca vai acontecer. Eu falava ontem com um amigo, e é uma coisa assim, uma coisa que eu mais admiro do Japão. O Japão nunca se permitiu ser colonizado, né, cara? É verdade. Então, você olha a história da Ásia, de outros países foram colonizados, mas os japoneses sempre resistiram. Eu morro, mas... Mas não, são colonizados. Exatamente. Então, e isto é um lugar de defesa de uma cultura. Sim. Como dizem vocês, é ótimo. E é milenar, né, cara? Milenar. Milenar. Eu quando estive lá em Tóquio, eu achei incrível, porque eles diziam que a mesma família real de sangue, até hoje é a mesma que mudou aquele negócio. Quer dizer, cara, é muito doido esse negócio. Não tem como você mudar esta razão cultural quando a gente fala sobre a questão da cultura da igreja. Aí, meu irmão, o negócio fica bem complicado. É, mas não que eu quero ouvir. É? Eu quero ouvir. Porque quando falamos a partir de uma perspectiva hebreia... Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Jesus é brasileiro? Rapaz, tem um estádio chamado Belém, uma cidade chamada Natal. É o que tem muita gente que acha que Jesus nasceu no Belém. Então, agora, Jesus é brasileiro? É porque eu acho que a igreja brasileira, ela, se você perguntar, lógico que não. Mas a prática parece que é essa, né? Por exemplo, nós estamos no Japão. Tem mais de 300 igrejas brasileiras. E as igrejas, elas são brasileiras, né? E não é só isso. O maior país católico do mundo é o Brasil, né? Exatamente. Então, você diz, o que é isso? Será que não é um dom redentivo para a espiritualidade que o Brasil possui? Uau. E não é só... Então, quando eu olho, eu sempre falo para os meus amigos, gente, vamos olhar uma coisa. Pela proporção, nós somos aí a base de 250, não creio que esteja aí, são 240 mil. Nós somos o maior país, não somos a maior cidade do mundo. Não. Você vai para uma cidade do México, você fica doido. É, eu já... É uma coisa descomunal. É. O tamanho da cidade do México e outros lugares. Mas o brasileiro, ele tem um dom natural de responder à espiritualidade de forma muito comum e normal, né? E eu creio que todos nós fomos criados debaixo de uma plataforma religiosa muito forte. A nossa colonização, primeiro que viemos lá, dos portugueses, que eles eram católicos rostos, trazendo os africanos. É. Que eram o quê? Exatamente. Já tinha essa conexão espiritual com as entidades. É uma religião espiritualista, né? Espiritual, a nossa cultura é espiritualista. É, exatamente. Então, o nome Deus tá metido em tudo no Brasil. Tudo, né? Até o ateu, né? Que se diz ateus, ele... Deus. Ele usa Deus, né? Deus. Por exemplo, eu que fui criado, cara, dentro de uma família. A minha família materna era todo cultista. Minha avó, ela tinha centros de umbanda. Assim fui criado eu. Na minha parte paterna, minha avó era extremamente católica. Meu avó era um homem que ele se considerava sem religião. Porém, era um homem que às sextas-feiras ele se fechava dentro de casa. É mesmo? E não saia. É mesmo? De sextas, sábado, não comia porco. É mesmo? Sim. Sim. Por causa do catolicismo? Não. Depois que fomos quase no final da vida dele, descobri. Ele, na verdade, vinha de uma descendência judaica. A minha avó paterna. Ele, quando casou-se com a minha avó, que era católica, se afastou completamente da família dele. Não aderiu a nenhuma religião, nem catolicismo, nem evangelho, nem o Adesanado. Ele somente vivia a vida dele pessoalmente com Deus. Perto da sua morte, que ele compartilhou isso conosco. Mas você pensa nisso e diz, isso é o Brasil. Cada um tem a liberdade de viver a sua experiência de espiritualidade. E é forte. Então você pensa, ah, o evangelho é forte no Brasil. Muitas religiões são fortes no Brasil. Muitas, né? Exatamente. O espiritismo. É forte. Você pega as religiões de matriz africanas. O próprio Islã é forte no Brasil. É, né? É claro. E assim, né, Wilson, é que no Japão, pro japonês, né? Eu tô há 33 anos aqui, então eu caminho bastante com o japonês. É inconcebível pra um japonês, por exemplo, você ser cristão e ao mesmo tempo você ser budista. Mas no Brasil, você vê católico frequentando o centro espírita. É, isso é o que nós chamamos de sincretismo religioso. Sim. E é normal no Brasil. É, foi normal porque isso foi dado desde a época da colonização do Brasil. Por conta que na época, quando o Brasil foi colonizado, para ganhar primeiro os índios. Então, os índios tinham já a sua religião. Mesclado com os negros, que também, porque você não conseguia tirar a religião das pessoas. Sim. O cara que chegou hoje e desde pequeno ele aprendeu que Deus estava na natureza. Chegava um cara com pedaço de madeira e dizia, isso aqui, ó meu Deus. O índio olhava aqui e ele dizia, não, não. Então, até que eles não conseguiram, foram o quê? Porque foram se mesclando, tentando converter, sem tirar uma parte da religião deles. Tanto que é muito estranho que, assim, hoje você vai, em algumas festividades na Bahia mesmo, há uma mistura entre catolicismo e alguns tipos de práticas de religiões africanas. São misturadas, são juntas. Você tem a lavagem da escada do Bonfim, por exemplo. E você olha lá, você vê as mulheres vestidas, com traço de outra religião. Uma igreja católica. Então, no interior da Bahia, por outro lado, era muito comum você ver pessoas na sexta-feira indo num centro e no domingo na missa. Na missa, né? As duas religiões, o sincretismo, para não perder. Então, a colonização, ela flexibilizou. Entende? Entendi. Flexibilizou e misturou. E o brasileiro, ele acaba se tornando um pouco místico dentro disso. É porque o Brasil tem um pouco de tudo, né? Você vai pegar, tipo, um brasileiro-brasileiro. É difícil, né? Um brasileiro... Geralmente, o brasileiro é descendente, igual eu, de japonês, por parte da minha mãe. Só que de italiano também, né? Então, essa mistura também vem da própria... Sim, eu já entrei em casas no Brasil que se encontrava uma Bíblia aberta no Salmo 91, tinha uma imagem de um santo, tem uma ferradura de cavalo atrás da porta, tem um Buda virado na estante... E faz figa ainda, né? Não, não, não. E o Brasil volta, todo mundo aqui. E vê horóscopo, né? Exato, exato, exato. Tá todo mundo aqui. Você fala, o que que é isso? Você acredita em Deus? Lógico que eu acredito em Deus. Exato, exato. Então, eu acho que o brasileiro, ele é muito adepto à ideia de Deus. E hoje, não é importante que religião. É o que hoje é chamado de espiritualista, né? Espiritualista. É claro. É um termo muito... Tá sendo muito usado esse termo. Sim, porque ele não quer mais discriminar nenhuma religião. Ele quer acreditar na espiritualidade. Entendi. Em Deus como um ser superior. Numa energia que seja acima da nota. Então, a espiritualidade pra eles é isso. É cosmológica. Está na fauna, né? Está na flora. Deus está em tudo. Deus está em tudo. E aí é diminuir Deus. E a gente sabe muito bem isso. É o deísmo ou teísmo, como é? É, porque isso é um conhecimento abstrato. Romanos, capítulo de número 2, Paulo fala isso sobre o conhecimento abstrato de Deus. Sobre aqueles que julgam a Deus apenas a partir da natureza. E não percebendo a revelação invisível de Deus e da sua soberania. Sim. Deus é muito mais que isso. Mas isso hoje ocorre no Brasil. Principalmente nessas gerações modernas. Porque se você analisar, a geração moderna não quer estar rotulada nada. É verdade. Ela está rasgando todo tipo de rótulo. É isso. Cultural, religioso, sexual, tudo. Sexual, eu ia falar de gênero, né? Não tem mais isso. É aperto. É. Você não tem um rótulo. Você tem uma maneira de existir e de desfrutar das coisas existentes. Sim. E isso, pra nós que somos mais antigos, parece ser um pouquinho complexo. É, eu sou uma existência. Eu via esses dias um adolescente e falei, eu sou uma existência. Sério? É, eu falei, caralho. Claro. A partir que hoje já estão se falando. A gente não quer entrar em alguns temas polêmicos. para se abrir, tem terminal. Como ser cancelados. Ser cancelados. Mas é muito importante a gente olhar a questão da guerra da cultura hoje. Porque cada vez que você está pregando um evangelho que seja mais próximo da Bíblia, ele se torna mais rudimentar, arcaico, jurásquico, velho. E por isso que faz os pastores, traz muito desenvolvimento de uma cultura humanista, né? A teologia humanista, ela é aplicável para essa nova espiritualidade. Dentro disso. Por quê? O homem de fato está no centro e o homem como centro, ele tem o seu direito de evolução e crescimento. Sim. De alguma maneira é como se o evangelho precisasse acompanhar o homem. Como já ouvimos nos últimos três anos, diversas vezes, que a Bíblia precisa ser reescrita. É. É? Exatamente. E você fala, uau, está reescrita porque Deus mudou? Não, porque o homem mudou. É. Então, é muito maluco você entender essa ideia. Vai escrever a Bíblia porque o homem mudou. É. Então, é como se Deus tivesse que se adequar a nós. Isso seria porque nós vivemos uma pós-modernidade líquida, né? Diz Bauman, né? E tudo hoje é relativo e a Bíblia é um livro de absolutos, né? Então, hoje, o jovem que vive na pós-modernidade, ele olha a Bíblia e a Bíblia deixa claras algumas coisas, né? Uns princípios, né? E ele diz, não, isso daqui não é pra mim. Isso daqui é como você falou, é arcaico, antiquado. E daí, por essa questão, o pessoal tem que falar de reescrever, de atualizar, né? Cara, eu acho que Bauman foi extremamente feliz na colocação quando falava sobre essa sociedade líquida, né? Mas eu acredito que a gente já superou Bauman, cara. Porque nós não somos mais líquidos, nós não somos mais uma composição aquática. A gente virou vapor. Uau. Já avançou. Já avançou. Já avançou. Já tá lendo, né? Que virou vapor. Caraca. Porque tudo que é consistente hoje... Não é mais pós-modernidade, então? Já é um outro... Porque tudo que é consistente não importa. É verdade, é. O que importa é o que você pensa, o que importa é o que você vê. É a experiência. É a experiência. O negócio é vapor. É. Não é mais físico. Uau. Não importa mais o físico pra nada. Tanto que eu fico olhando com assombro o agimento aversa, o desenvolvimento do transumanismo. Isso. E que é o quê? É a extração do homem, do homem, da vida real, entendeu? É. Pra que vida? A vida virtual não é líquida, não. É. Entendeu? Então vamos compreender que tipo de sociedade nós estamos metidos e como é difícil essa sociedade se conectar com Deus. É, exatamente. Eu comecei a ler sobre transumanismo, fiquei extremamente um pouco assombrado, porque é a fusão e a evolução entre o homem e a tecnologia. E, cara, você tem que pensar uma única coisa. Não existe espiritualidade e Deus não existe na tecnologia. Sim, sim, sim. Deus é mecânico. Deus não é um robô. Eu estava lendo, vendo uma época atrás uma série que achei muito interessante, chamado Deuses da América. Eu não sei se você já viu essa série. E essa série falava, cara, sobre os novos deuses. E eles falavam que os deuses antigos foram substituídos por uma nova roupagem de deuses modernos. E dentre esses deuses há uma deusa chamada mídia. É. E que é super interessante, porque nessa composição desses deuses, há um deus que é responsável pela vaidade e a ganância. A outra que é responsável pela sedução, a importância. E a outra que é importante dentro da tecnologia e da sua imagem virtual, que é na mídia. Nossa. Então, hoje, aquela série me fez pensar bastante. Eu disse, uau. É igual uma série que eu comecei a ver pouco a tempo agora, chamada, acho que é Imperium. Eu estou tentando lembrar o nome, eu fudei, chama uma coisa mais ou menos assim. E essa série fala que o mundo é ameaçado por uma programação de uma inteligência artificial. Nossa. E que todo mundo agora é rendido por isso. E criaram-se uma religião dentro da inteligência artificial. Caraca. Eita. É um deus artificial da inteligência artificial. Uau. Exatamente para suprir essa lacuna do homem. Porque é como se, de alguma maneira, o ser humano não consegue viver sem a ideia que Deus exista. Alguns, não todos, obviamente. E nessa série isso vai te ensinando como o mundo hoje vai se tornando, esse mundo que eu chamo de vaporizado. Porque as pessoas são cada vez mais inconsistentes. Elas não ligam para as coisas palpáveis. Elas estão... Há um termo que Paulo usa que é bem isso, cara. É dando soco no ar. Sabe? Hoje o que eu vejo é um esmurrar da vida dando um soco no ar pelas coisas. E você diz, como nós vamos ter o desafio de nos comunicarmos com as pessoas? Você olha, então, a questão do transumanismo, você olha hoje que a tecnologia já está desenvolvendo órgãos sintéticos para substituir os órgãos humanos. E existe uma série da Netflix que eu não vou lembrar o nome agora, é Carbon Alguma Coisa, cara. E que essa série fala sobre o processo de evolução do ser humano e como o ser humano deixa de morrer. Porque qual é a grande busca do ser humano? É a vida eterna. Exatamente. Então eles falam que o objetivo de toda tecnologia é extrair, na verdade, a tua consciência. E nessa série é a extração da consciência do homem numa cápsula e muda de corpo. O corpo se torna só uma roupa e o acesso se torna uma cápsula de consciência. Você pode imaginar o que é o futuro da humanidade? Então você diz, para onde nos aponta a tecnologia? Para isso. Como isso? Ah, é muito simples. Nós estamos aqui com o nosso iPhone. Hoje a gente pode comprar o iPhone 18, 15. O que é que você troca? A alma. De um para o outro. É isso que está acontecendo, porque a tecnologia quer nos ensinar uma forma de vida que nós nunca contemplamos e nunca pensamos. Entendi. Então a tecnologia hoje está suplantando a nossa cultura orgânica para nos ensinar uma nova maneira de ser e de estar vivos. E isso eu tenho medo, você diz. Será que... E a nossa cultura? A nossa cultura celebra a tecnologia. Sim. Cara, nós estamos aprendendo. Hoje você sentar com um amigo que ele não esteja com isso aqui na mão. É. É muito difícil. É. A gente está se tornando refém, né? Por favor. Não, é isso mesmo. Aqui não tem umas de água, se puder. Está embaixo. É. Sua água está aí. Água japonesa. E você, como vê tudo isso? Não, eu vejo dessa maneira. Agora eu queria que você, depois dessa exposição, nos falasse um pouco e Deus. Aonde ele entra? Qual é o papel da igreja? Como conectar tudo isso? Porque com uma... Por exemplo, essa geração que... Eu nem sei qual é mais essa geração do... Nem sei mais qual que é a Z, qual que é a X, enfim. Mas o que que a gente... Y. Y é tanta geração, né? Então, e aí? E como a gente fala sobre Deus, a igreja? Porque a gente vê uma igreja muito mística também, né? Muito mesclada com muitas culturas, né? Que influenciaram hoje a percepção do evangelho, de Cristo, da palavra de Deus a partir de uma... Por exemplo, do grego, da Grécia, do latim. E daí nós temos um Deus que ele escolhe um povo que ele vai chamar de hebreus, judeus. E através desse povo, então, a revelação, ela vai evoluindo. Não sei se eu posso dizer assim. Cara, existe algo fascinante quando se trata da gente estar aqui no marco de tecnologia, a gente vai pra... Nós vamos pro conceito de tecnologia a partir da cultura hebreia. Primeiro de pensar... Os maiores cientistas do mundo são os judeus. É, então. Eu ia perguntar isso, exatamente. É como se a evolução do mundo estivesse incubada e profetizada neles. O profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Quando você vê Gênesis 49, ali descreve as doze promessas de Deus sobre as tribos descendentes de Jacó. E essas promessas falam sobre como cada tribo teria um conhecimento de um tipo de tecnologia pra desenvolver o mundo. Quando você pensa que hoje existem pessoas inteligentes e sábias, responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia, da medicina, da mecânica. Cara, tudo isso é maravilhoso. Mas em Israel, o judeu sempre foi conhecido como o povo do livro. E porque o povo do livro, desde Gênesis até Êxodo, nós olhamos... Algumas pessoas atribuem a nossa fé a partir de Êxodo, capítulo de número 39. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente a partir de uma perspectiva hebreia. Porque para os judeus se sabe que a Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia... O espírito da Torá e a revelação dela sempre existiu, mesmo antes de Moisés dar isso no Monte Sinai. Por quê? Porque Abraão já vivia festas, não é? Já vivia festas. Antes da Torá está escrita, mas havia a revelação de Deus sobre a vida deles. E quando Moisés recebe agora as tábuas da lei, com 613 princípios, você vê exatamente uma lei para civilizar um povo que era selvagem. Sim. É? Civilizar uma sociedade. Um dos caras que... Mas me bugou esses últimos três anos. Cara, eu acho que eu não quero correr o risco de falar o nome dele errado, é um indiano chamado Vishal... Não sei se é Raul Magari ou Magari ou o sobrenome dele, eu não lembro exatamente. Mas ele escreveu um livro que eu acho que nós deveríamos ler, chamado O Livro que Mudou o Mundo. Ah, não. É o título do livro dele. Ele fez uma série de livros sobre a mudança teológica e sociológica do mundo. Ele é um teólogo indiano. Uau! Missionário, sim. É um cara de uma cabeça fantástica. E nesse livro que mudou o mundo, ele fala sobre a missão da Torá no mundo. Nossa! E ele diz então que Deus, quando nos deu a Bíblia e a Torá, Deus não deu para a gente criar uma religião. Mas quando Deus criou a Torá e deu para Moisés, foi para ele fundar um país. Uma nação. Só que um livro que foi feito para organizar nações, foi transformado em um livro para criar religiões. Então ele diz que hoje, o nosso grande equívoco é pegar a Bíblia e voltar para o lugar de origem que ela veio existir nesse mundo. É porque Êxodo 19 exatamente diz isso, né? Se vós me obedecer, descumprir, vocês serão um reino de sacerdotes, né? Isso é verdade. E isso nos leva ao princípio do primeiro apóstolo, que foi Abraão. Deus não chamou Abraão para ele construir... Ele enviou Abraão, né? O primeiro apóstolo. Deus não chamou Abraão para ele construir um prédio, uma igreja. Deus disse, eu quero que você possa me entregar uma nação. Nossa! Eu quero um país de você, eu não quero um prédio, eu não quero uma religião, eu não quero um templo, eu quero um país. É porque a visão apostólica de hoje é um pastor que tem duas mil pessoas dentro da igreja, é apóstolo. Exato, não, não. Então, olhamos o plano, tanto que hebreus, é enfático o escritor dizer que Abraão era um homem que buscava a cidade que tinha o dever de Deus. Ele não estava buscando o templo, o altar... E andavam como errantes. Exato, ele estava perseguindo esse plano, esse papel apostólico da cidade de Deus no mundo, cara. E eles não quiseram voltar para a pátria original deles porque eles perseguiam, né? Eles estavam atrás de uma pátria celestial, né? Então, o que eu vejo hoje? Entender essa concepção hebreia tem que entender a missão da Torá. Ela foi feita para organizar nações. Não uma religião. E não uma religião. Embora, quando Israel agora toma a Torá, ela se torna a nação da Torá. Então, você diz, o que sustentou o povo de Deus ao longo dos séculos? A Torá. É verdade. O que esse povo fez? Eles foram espalhados, né, cara? Espalhados e perseguidos aos quatro cantos do mundo, ameaçados e caçados, reprimidos. E em qualquer cultura, eles tinham um único compromisso. Nunca fugir do livro. Nunca fugir da Torá. Então, na guerra, eu li um artigo um tempo atrás que eu fiquei impactado porque falava que todo judeu, durante o período de perseguição, muitos até na Segunda Guerra, quando eles morreram, eles deixaram todas as suas fortunas para os filhos estudarem. Nossa, olha a mentalidade, cara. Não, sim. Uma criança começa a estudar a Torá, então, muito desde os seis anos de idade. Nossa. Para a vida inteira. Então, enquanto a gente, na nossa cultura ocidental, espera os nossos filhos ficarem com 22 anos, 21 anos, para ir embora, dentro do judaísmo, 13 anos. Você é homem, você é responsável. É, o Bar Mitzah, com 13 anos, a cerimônia maior. Você tem que estar consciente de quem é você, porque você veio no mundo, você tem uma missão, tem um propósito, tem que crescer. É você com Deus, né? Você com Deus. Então, a Torá, ela teve a missão de civilizar, armar, capacitar um povo para governar o mundo. Uau. Hoje, se eu fosse dizer, a partir da nossa perspectiva hebreia apostólica, o nosso desenho de vida deveria ser Abraão. É. E entender que esse primeiro apóstolo nos ensina. Precisamos criar filhos para governar o amanhã. A missão de Abraão foi formar Isaac e Jacó com essa missão muito clara. E o que é que eles entenderam? Que a Bíblia era um livro perfeito para eles. Sim. Por exemplo, Deus escreveu uma carta de medicina para eles. Vocês vão sair do Egito e o que vocês não vão comer? Olha, vocês não vão comer camarão, vocês não vão comer peixe com couro, vocês não vão comer porco. Agora, imagina uma pessoa comendo carne de porco no meio do deserto e tendo infecção. Morreria na hora. Exato. Então, há uma sabedoria. Camarão, até hoje o pessoal morre de alergia aí no camarão. Exato. Então, há uma sabedoria também por trás dessas proibições que, às vezes, as pessoas só olham o primeiro plano e não veem qual a consequência positiva disso. Existe uma expressão positiva nessa cultura. E aonde os judeus chegavam, o que eles faziam? Muito simples. Eles preservavam essência. Como? Se ajudando dentro de uma comunidade. Um ajuda o outro, estudando a mesma Torá, entendendo qual é a lei que nos organiza. Não existe duas culturas, é uma só. É um princípio. Não matar, não roubar, não comissar, não corromper. Fazer negócios justos. É. Saber que você é o fundamento do mundo. Saber que a sua descendência tem que preservar aquilo que você começou. Uau. Qual é o princípio dos judeus? Então, até hoje isso mudou? Não. O que eles ensinam há 500 anos, há mil, há dois mil, há cinco anos. Eles continuam ensinando isso até hoje. Eu já estive num kibbutz lá em Israel, cara. Incrível. Os caras comem no mesmo lugar, estudam na mesma escola. Eles protegem, né? Aquilo, né? Aquela cultura, né? Aquela... Sim. Enquanto a nossa cultura compete uma com a outra... Isso. A cultura judaica, ela se fortalece, se estimula. É. E isso, eu achei em Israel impactante. Porque Israel é o maior sinal que mesmo no meio do deserto, você pode criar moásis. É. Entende? Exatamente. Você cria moásis. Se você tem uma missão. É. E é literal isso. E é literal. É literal. Eu já estive lá. Cara, eu passava naquelas plantações de tâmara, não foi do nada. Não, eu fiquei assustado. Assustado. Eu parava, você dizia assim, eu choro aí. Uau. Eu começava a chorar, de viu, uau. Vocês vão pra terra que manda leite e mel. Você gosta? Leite de tâmara. Você gosta de tâmara? Mel de tâmara. Você gosta de tâmara? E leite de cabra, meu velho. Você tá aqui. Daqui a pouco, no intervalo, eu vou dar uma tâmara. Tem tâmara de Israel aí. Ô, meu Deus. Eu tô no achando. Você vai na mão. Então, o que que você vai notando isso? É a grandeza de você ter o quê? Você ter um fundamento. Uau. Você ter um mandamento. Você não tem mais que uma religião. É por isso que é onde chega um judeu, ele não quer apenas fazer um negócio. Ele vai fazer um negócio. Ele vai criar uma comunidade. Ele vai formar uma sinagoga. Ele vai formar uma escola. Sabe qual é o melhor hospital do Brasil, lá de São Paulo? Albert Linares. É. Eu passei lá. Não. Deve ser atrasado. Você fala assim, uau. Por quê? Eles sempre criaram o quê? Esse modelo de cidade. É. Escola, saúde, educação, lazer. É a visão dele aqui. Deus deu esse negócio pra Abraão. Moisés civilizou esse negócio. Foi um legislador, né? O Moisés. Exatamente. E hoje, o que que nós perdemos? É. Cara, nós perdemos essa visão imperialista. Nós queremos somente formar templos pro povo prorau, falar em línguas, cantar cinco músicas no domingo, ouvir uma palavra e acreditar que vai mudar o mundo. E depois viver a nossa vida. E não vai mudar o mundo, cara. Você não muda o mundo cantando música. Ninguém nunca mudou o mundo cantando música. Você poetiza. John Lennon poetizou. Ah, que bonito. Vê toda a humanidade. De maldade. Ah, legal, né? Legal. Louis Armstrong. Ok. Muito bonito. Wonderful Old. Oh, que coisa linda. É lindo. Mas o ser humano, de fato, ele precisa de algo mais tangível. É as músicas hebreias, os salmos, né? Eles são pedagógicos. Sim. Sim, pedagógicos. Porque eles ensinam você a praticar justiça. Porque dentro da expressão judaica, o que você aprende? Os atributos de Deus. Bondade, justiça, santidade. É, e tem um salmo pra cada situação, né? Um salmo. Tanto que as pessoas me perguntam o que eu deveria fazer. Eu digo, bom, leia sempre o salmo da idade que você tem de vida. É, exatamente. E leia um salmo segundo o dia do mês. Hoje é dia 13, leia o salmo 13. Dia 14, salmo 14. 15, salmo 15. Quando você faz isso, você vai tendo esta clareza de vida. E crescendo com ela. Então, o Vichal fala algo poderoso nesse livro dele. Aí ele diz exatamente sobre a missão da educação. Que Israel mudou o mundo porque ele exatamente foi educado dentro do fundamento da Torá que Deus deu pra eles. Só que ele fala que a educação deformada profanou o mundo. Eu não posso falar abertamente pra não ser cancelado aqui, porque era pra um termo. Mas ele fala como as universidades têm destruído o nosso mundo. Então, ele diz que a maioria da destruição do mundo nasceram e saíram de dentro das universidades. Meu Deus. E é uma realidade. É isso mesmo. Você para pra compreender essa verdade. Então, você vai pra Israel hoje. Você vê um rabino lendo e ensinando Torá pra uma criança. Como há mil anos atrás eles faziam. E quando eu fiquei de cara, cara. Até as roupas, né? Tudo. Tudo. Os tefilins, os lactérios, tudo, né? E vou te falar o que mais me impactou. Eu tava lá na virada do ano, Rosh Hashanah. Era mais ou menos três horas da manhã. Lotado, crianças, jovens. Todo mundo vendo aquelas famílias inteiras indo orar no muro. Uau. E quando deu na sexta-feira pro Shabbat, qual é a nação que comemora ano novo com a cara do muro e oração, agradecendo a Deus pelo novo ciclo? Não, Inu, você já esteve lá. Eu já estive lá no Yom Kippur, cara. E eu passei as três festas lá. Caraca. Peguei as três completas. Você pegou então o Yom Kippur, né? Tudo. Peguei tudo. Para tudo. Tudo? Não, e no Shabbat, né? É interessante que até os elevadores, né? É. Um para e o outro funciona. Você entra, o elevador fala com você, Shabbat Shalom. E aí o que... Falei, cara, é um negócio assim... Aí o que que me pegou? Eu falei, pô, no Brasil, no final de ano, a galera tá tomando cerveja, queimando fogos. E com o pandeiro na mão. Esses caras aqui tá de Deus do ano, agradecendo a Deus, buscando com toda a família. Então, a questão da consciência, do fundamento, a consciência, a contemplação da vida é muito diferente. Precisamos entender que o evangelho que fomos tocados é um evangelho hebreu. Jesus nunca foi evangélico, cara. Exatamente. Então, qual é a raiz do que nós falamos hoje? A maioria dos meus amigos hoje tem muita dificuldade porque eles acreditam muito no Jesus evangélico. Eu falo, cara, mas Jesus foi judeu. É. O Filipe Yancey tem um livro, né? A Bíblia que Jesus lia, né? Ele é fantástico. Eu gosto muito dele. Ó, vamos fazer assim. Nós temos que ir pro intervalo. Mas, assim, eu já vou deixar aqui uma pergunta aqui. Porque nessa transição, nessa construção que você tá trazendo, assim, de uma maneira, né, com maestria, eu queria que você entra, porque, assim, a gente ouve muito na igreja evangélica, assim, né? Uma, como fala? Não é uma reprovação, mas um desprezo, né? Pelo antigo, eu vou falar assim, antigo testamento, pras pessoas entenderem, né? O antigo testamento, não. O antigo testamento é ilustrativo para nós. Tipo assim, como se fosse só uma figura e é algo que a gente lê, mas, assim, não é pedagógico. Então, acaba dizendo o antigo testamento. O antigo testamento é só um exemplo pra nós. O que importa pra nós é o novo testamento, né? A gente vê muitos pastores dizendo isso, né? E a gente, pelo menos assim, eu acredito que a palavra de Deus é um todo, né? E é uma construção que começa em Gênesis e termina aqui. Não é algo que eu, não é porque eu não sou judeu que o antigo testamento é desprezível. Creio que você também não vê assim, né? Com certeza. Então, e eu quero entrar nisso porque é um tema muito polêmico, mas... Segura aí que a gente já volta. Que a gente já volta, tá bom? Voltando aqui para esse podcast incrível, gente. Eu já vou passar aqui pro Wilson. Responde a nossa pergunta aqui do primeiro bloco. Vamos lá. A pergunta é... A pergunta é... Nós que somos cristãos, assim, nós nos denominamos, da nova aliança. É, às vezes, a antiga aliança, o antigo testamento, como a gente costuma dizer no meio evangélico, costuma a ser visto de uma maneira um pouquinho... É desprezado. E muitos dizem assim, não, o antigo testamento é a sombra, ok? É uma ilustração de tudo aquilo que viria, né? Que é o perfeito, que é Cristo, concordo. Mas, assim, eu acredito que a Torá, que o antigo, como a gente chama de antigo testamento, tem muito mais para nos oferecer do que exemplos, né? Do que exemplos, né? Você falou que o primeiro apóstolo foi Abraão, que foi enviado para constituir uma nação. Depois nós temos um legislador, né? E eu queria que você, então, respondesse essa pergunta e continuasse essa linha de raciocínio para que a gente entenda, hoje, nós, né? Que nos chamamos como cristãos. Então, qual que é a nossa missão? O que seria uma igreja? Qual que é a diferença de uma igreja judaizante e uma igreja com raízes hebreias? É, para chegar nisso, para chegar nisso. Vamos chegar, então, a esse princípio começando do que é a Torá. A Torá, ela é interpretada como cinco primeiros livros da Bíblia. Sim. O judeu chama isso de Torá. Todo o Velho Testamento é chamado de Tanar. O Tanar, que está relacionado a Torá, mas os livros proféticos, os salmos poéticos, que chamamos de provérbios, eclesiastes, são chamados de Tanar. Para o judeu, quando você fala sobre a Bíblia, para ele não existe Novo Testamento. São os 24 livros. Porque, para eles, o Novo Testamento é exatamente uma construção e uma religião inventada. Entendi. Isso é a concepção judaica. Concepção judaica, hein, gente? Judaica, ortodoxa, não existe. Vamos entender. Ok. Do Novo Testamento, o único livro que foi escrito em hebraico foi Mateus. Isso. Os demais todos são gregos. Ok. Foram escritos em gregos. A diferença entre o grego e o hebreu é que o grego é uma língua para a mente, filosófica. Exato. O hebraico é uma língua para o espírito. Sim. Então, vamos entender toda a construção. O mundo foi feito em hebraico. Antes das grandes setentas nações, todo mundo falava hebraico. Sim. A linguagem de Deus sempre foi hebraica. A partir daí, nós olhamos o cristianismo e a gente tem que entender algumas coisas. A primeira dela. Jesus nunca fundou uma religião. O cristianismo foi fundado e formado por Paulo. Jesus veio falar de reino, né? Jesus veio falar de reino. Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca foi cristão. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Sim. Ele cumpriu todas as festas. Ele nem saiu de Israel, né? Não saiu de Israel. E quando você lê na Bíblia que ele ia nas festas, ele subia para Jerusalém, para Tabernáculos, ele ia nas festas dos paisados, ele estava lá. Como um bom judeu cumprindo as festas. Jesus, ele lia o quê? Ele lia a Torá. Sim. Como todo judeu daquela época. Sim. Yeshua, Jesus vem, morre, cria os seus discípulos. Paulo organiza a religião cristã. Ok. E qual é? Ah, Paulo organizou a religião evangélica. Não. Paulo organizou a igreja hebreia, que tinha Yeshua como Messias, como Mastia. E a nossa cegueira é tão grande, porque se você lê o livro de Atos, é muito claro dizer que Paulo viajava, em cada cidade que ele entrava, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga. Correto. Ele conversava com os rabinos da sinagoga. Até os votos, né? Ele cumpria, né? Claro. Paulo é chamado de rabino de rabino, porque ele era um mestre. Sim. Fariseu de fariseu. Sim. Então, qual foi o tipo de evangelho que Paulo comunicou e pregou? Um evangelho hebreu. Não um evangelho evangélico. Quando você pensa em toda a plataforma de desenvolvimento e organização do que hoje nós chamamos de teologia cristã, você tem que pensar isso 300 anos após Cristo. que então os teólogos católicos organizaram a Bíblia quando Constantino, em 330, em média, ele transforma o cristianismo hebreu na religião oficial de Roma, ele toma uma decisão. Ele rompe todos os laços com o hebreu na religião, ele rompe todos os laços com o hebraísmo. Cria-se um antissemitismo. Por quê? Porque nenhum império dominante gostaria de ter o domínio da cultura de outra religião sobre ele. É, e Constantino entendeu que quanto mais se matava, quanto mais se oprimia, mais a igreja se fortalecia. Então, ele trouxe a igreja, né? E era um contraponto, você imaginar, se o Império Romano dominava a Judéia, como a cultura da Judéia poderia ter governo sobre o Império Romano? Exatamente. Então, o primeiro princípio que eles fizeram foi romper todo o ritualismo judeu, toda a religião judaica foi proibida. Foi proibido o shabat? Sim. Foi proibido a leitura natural, os sacrifícios, as festas, o que se fazia então? Era obrigatório que todo mundo deixasse o shabat e fosse para os templos. Começaram-se a construir templos, formando doutrinas a partir daí. E que é uma coisa da religião romana também, né? Claro, porque até então, porque a religião até então romana era uma religião montada entre a mística grega e os desenvolvimentos de outras religiões. Tanto que eles adoravam a Arius, adoravam a Vênus, a outros deuses. É, e o culto ao próprio imperador, né? E o culto ao próprio imperador. Então agora quando eles oficializam o cristianismo, eles tiram todo o fundamento hebreu e transformam em uma nova religião. Desenvolve bispos, teólogos, que começam a trazer uma nova teologia, que até esse tempo você não ouve falar de inferno, você não ouve falar de purgatório, e você não ouve falar de diabo. Estas coisas foram exatamente formadas a partir deste tempo. Tá, só um pouquinho pra gente, não, só porque como os nossos ouvintes na maioria não são teólogos, né? Então uma parte, só pra gente voltar um pouquinho pra esclarecer, pra o pessoal não cancelar você e falar que você tá falando heresia, porque você citou o Paulo como alguém que ele constituiu a igreja a partir dos princípios hebreus, né? Só que daí muitas pessoas vão dizer assim, ué, mas Paulo não é o apóstolo dos gentios? Então como explicar isso? Não é Pedro que era de Jerusalém, apóstolo dos gentios? Então eu sei o que você tá falando, mas assim, é pros nossos ouvintes ter clareza nisso pra eles não desconsiderarem tudo o restante que você vai falar. Muito bacana, porque quando você pensa em Paulo apóstolo gentil, primeira coisa, Paulo era turco. Vamos entender isso. Nos anos 70, quando Tito destruiu o templo de Jerusalém, houve a grande diáspora na Judéia. O que era a diáspora? Os judeus que deixaram a região da Judéia e se espalharam pelo mundo. Exatamente. Estas comunidades de judeus foram sendo colocadas e estabelecidas em diversos países e lugares da Ásia. Ok. Que não é essa Ásia aqui, é só isso pro pessoal também. Claro, a Ásia é antiga, né? Isso. Vamos compreender, então hoje você vai na Turquia, era considerada parte da Ásia, a Euroásia, daquele princípio. Por isso, quando compreendemos esse princípio, então é onde Paulo ia? Paulo ia nessas comunidades de judeus da diáspora que estavam fora de Jerusalém e da Judéia, não é aquele, ah, eu vou pregar aos gentios. Eram os judeus que estavam no meio dos gentios. Seria como, Paulo está em Jerusalém, tem uma comunidade de judeus no Japão e Paulo sai de Jerusalém, vem pregar no Japão e aqui ele encontra a comunidade de judeus. E o que era comum naquela época? Não havia um destoar para quem era judeu em relação a Torá. Entendi. O conflito era sobre quem era o Messias, não era sobre a verdade da Torá. A Torá é absoluta. Então Paulo chegava pregando o Torá e dizia, pra mim, Yeshua é o Messias. Sim. E para outros dizia, não, nós não acreditamos, por quê? Para o judeu, o Messias tinha que trazer redenção ao mundo. Qual a grande dificuldade de um judeu entender Jesus como Messias? Vamos lá, muito bom. Qual é a dificuldade para isso? Porque está escrito primeiro que o Messias, ele viria da tribo de Judá. Eles acreditam que o Messias traria paz e redenção ao mundo. Eles acreditam que na época do Messias, o mundo e a natureza iriam voltar a se conectar. Sim. Como dizem Isaías 22, muito claro, em um aspecto de plenitude. Então quando você vê Isaías 11, a promessa sobre o Messias, é muito claro isso. Sim, Isaías 11. E qual é o conflito deles? Uau. Dos judeus, né? Dos judeus. Tá. Eles dizem que o cristianismo é uma religião de sangue. Por quê? O cristianismo só fez guerra e dividiu o mundo. É, é. Então se você pegar a mensagem de Jesus, se você pegar a partir do mundo, o que aconteceu? O exército dos cruzados, o que aconteceu nas cruzadas? Exatamente. Era sangue, cara. Eram países inteiros dizimados. É, não. Daqui a pouco nós vamos chegar na reforma, né? É claro. Inclusive os reformadores eram antissemíticos. Exato. Então Paulo Júlio diz assim, se Jesus era o Messias prometido, que iria unificar o mundo, por que ele dividiu o mundo com sangue? Hum. É isso que o judeus vai te perguntar. É. Então pra eles... E não é Jesus que fez isso. Claro. É o seguidor. Mas para eles, a partir desse fundamento, por quê? Vamos entender algo? O Império Romano pegou Jesus e transformou ele em um ladrão. Hum. Crucificou, depois transformou ele em um herai. Isso. E transformou em Deus. Isso. Quer dizer, é muito conflitante quando você pega esse caminho que Roma fez com a imagem de Jesus. Então para o judeu aceitar essa concepção cristã de Jesus como Messias, embora existam diversos textos que comprovam, por exemplo, Isaías, que nós lemos tanto, Isaías 53, do Servo Sofredor. Isso. Algumas narrativas judaicas falam que não. Porque a gente fala que desde Isaías 46 e diante ele diz que ali já está falando sobre o Servo Sofredor. Eles acreditam que aquele texto está relacionado à nação de Israel como Servo Sofredor e não sobre Jesus como a profecia do Messias. Uau. Essa é a compreensão deles. Por isso eles usam esse texto para desmistificar e dizer que Jesus não é o Messias. Ah, entendi, entendi. Por isso que o judeu messiânico, ele não é cristão. Ele é judeu messiânico. Ele é judeu messiânico. Ele acredita em Exua como seu ramashia, como seu Messias, correto? Porque até o termo, até o termo, digamos assim, judeu messiânico é meio complexo de se entender, porque todo judeu é messiânico. É, sim, eles acreditam, né? Agora, a questão é que alguns não acreditam em Jesus como Messias deles. Como Messias, mas todos os judeus acreditam no Messias. Esperam o Messias. Até o islamismo acredita no Messias deles. Esperam o Messias também. Exatamente, que é um outro assunto. Claro, é um outro assunto, então, partindo desse conceito que fez a Igreja Católica separou a partir do ano 300, arrancando todo o conceito de hebraísmo e judaísmo para a nova religião. Sim. E a partir daí nós fomos totalmente doutrinados apenas a partir do Novo Testamento, dizendo aqui é uma divisão. Sim. Agora a nossa teologia é a partir dos evangelhos. É, vamos desconsiderar tudo isso. E aqui é o Velho Testamento do judeu. É. É? Isso aqui foi apenas a sombra. Isso, a sombra é essa palavra que eu queria. É a sombra é a sombra do novo pacto que Deus fez por meio de Jesus. Inclusive hoje está muito em alta a teologia do novo pacto. Teologia do novo pacto, sim, sim. Que todo mundo, que tudo é Cristo, que Israel passou, que a igreja foi... E você diz, não. E é muito louco porque Jeremias 31, ele fala sobre o novo pacto. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, então, será que é novo? E por que o profeta Jeremias... Eu imprimirei o meu espírito dentro de vocês. Escreverei as minhas leis no vosso coração. E farei um novo pacto com vocês. Então, quer dizer, a partir desse princípio, nós temos fundamentos para pensar e dizer, gente, talvez possamos estar entendendo errado. É, e me cancelem se vocês quiserem, mas não faz muito sentido pra mim essa questão do aliancismo quando você diz assim, na verdade, hoje nós somos o Israel, nós somos o Israel, nós somos o povo de Deus e Israel não é o povo de Deus, né? Não, isso não. É muito sério isso, né, cara? Por que tá sério? Porque não tem fundamento pra dizer isso. Jesus não deixou de ser judeu e tornou evangélico. Exatamente. E é isso que Roma quis fazer, né? Claro. Então, o que que Roma tentou fazer? Foi tirar a raiz hebreia. Judaísmo, ele nasce a partir do Sinai. Sim. Com 613 mandamentos, a aplicação ritualística das leis judaísmo. Hebraísmo nasce com Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu, o pai da fé. A palavra hebreu significa aquele que cruza. Isso, exatamente. Como Abraão cruzou Eufrates, em busca exatamente da ideia de Deus, quer dizer que a fé hebreia, ela antecede ao ritualismo judaico. Isso, é isso que eu queria chegar. Pra o pessoal, confunde isso, né? Sim. Eu não preciso cumprir o ritual. Por exemplo, eu posso comer carne de porco, correto? Sim. Se você tiver isso, me faz isso em clássico. Ou não. Sim. Sim. Você não é judeu. Eu não sou judeu. Exato. Vamos compreender qual o princípio. E muitas igrejas pegaram o fato de tentar restaurar a ideia hebreia usando talit, usando kipá, colocando o quê? Símbolos da cultura judaica e não da essência hebreia como prática da fé. E isso caiu no misticismo judaico, principalmente em muitas igrejas no Brasil. E é estranho que um lado você entra e tem um cara com uma cruz, com um chofar, o cara usando o kipá, com talit, e você fala, uau, que loucura é essa? Isso não é hebraísmo. Hebraísmo é entender o que a Bíblia diz. Nós somos descendentes de Abraão por meio de Jesus Cristo pela fé. É, e Paulo não deixou isso. Isso. Paulo não deixou isso. Ele fala isso. A nossa fé vem de Abraão. Exatamente. A nossa fé não vem da ritualidade judaica. Exatamente. Mas da descoberta de Abraão com Deus. Exatamente. Então, é nesse lugar que hoje nós posturamos a nossa fé, dizendo, a nossa fé, ela não é judaica, ela é hebreia. E é o quê? É o Yeshua hebreu, descendente de Abraão, que ele diz, antes de Abraão, eu sou. É, é este aqui que nós buscamos. É. Paulo escreve que o verdadeiro judeu não é judeu porque se circuncida. Isso. É judeu de coração. Exatamente. É aquele que tem o coração circuncidado pela graça. É, mas daí as pessoas já deturpam, né? Sim. Elas já deturpam o que está dizendo. Então, Paulo, eles estão descartando a linhagem, o judeu em si, né? E não é isso que ele está dizendo aí. Porque Paulo escreveu, vamos que, aos judeus, Deus entregou os seus oráculos. Romanos 9, 10, 11, vai falar muito claro. Deus entregou os oráculos aos judeus, aos oráculos, à sua lei, ao seu princípio. É, nós somos enxertados, né? Nós gostando ou não, cara, os judeus são um povo de Deus que Deus escolheu para ele. Nós somos obras do seu filho, Yeshua, a sua morte e ressurreição, e nele nós estamos eleitos. Então, não há como uma pessoa negar e dizer o Novo Testamento acabou. E eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias. Porque esse é um versículo que até eu pedi para ler aqui para você. Por favor. Muito conhecido, que é Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim revogar. É bem claro isso, né? Catalum revogar, que significa dissolver no original aqui. A lei, né? Que é a Torá, né? A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, monos. A lei. E os profetas. Não, né? Ele diz, não, eu vim para, não vim para revogar, eu vim para cumprir. E a palavra cumprir aqui é a palavra plero. A palavra plero de pleroma, que é completar. Preencher até o máximo. Preencher até o máximo. Elevar. Existe uma máxima no mundo rabínico que é, nenhum rabino pode diminuir a Torá, mas pode elevar. Nossa. Então, o que é que Yeshua está dizendo? Eu vim elevar. Eu vim subir a régua. Por isso que eles chamavam Jesus de rabi. Claro. De mestre. Eu vim subir a régua. Então, ele não veio cancelar em nenhum momento o trabalho, a fé e a manifestação da revelação de Deus. Ele veio subir a régua. Obviamente que as pessoas têm muito medo disso pela questão dessa doutrina de mais antes. Wilson, não cortando você, mas até uma coisa que é bom explicar aqui. Que podcast incrível, gente. Essa questão da gente usar o fariseu como sinônimo de tudo que é ruim. E não é isso que Jesus fala. Existiram fariseus que foram fiéis a Jesus, que amavam, que entendiam. Porque a ideia é que fariseu é ruim. E os fariseus, eles não eram em si ruim. Eles eram cumpridor ortodoxos. O farisaísmo, o fariseu em si, ele não era um camarada que ele descumpria a lei, que ele era arrogante por si mesmo. Ou era? O fariseu, todo fariseu era ruim? Vamos entender. Existem tantas místicas histórias sobre os fariseus. E eu quero sugerir a importância a um autor chamado Mário Saban. Mário Saban é um historiador judeu. Nascido na Argentina, moro em Barcelona. Ele dedicou a sua vida a estudar a história do cristianismo a partir de 200 anos do nascimento de Cristo. E ele tem um livro chamado O Judaísmo de Jesus e a história do cristianismo. Muito forte. É o melhor livro que eu já li. E esse homem dedicou a sua vida a estudar e ele conta a história do cristianismo. No seu livro, ele começa a contar a história do cristianismo 160 anos antes de Cristo. Claro, que tem os fariseus. E ele começa a mostrar o porquê. Para entender a origem dos fariseus, nós deveríamos entender a guerra dos macabeus. Exatamente, que é o período interbíblico. Claro, 160 anos antes de Cristo, quando aquela região toda de Jesus é chamada de Judeia. E quando Alexandre morre, um dos seus generais que era responsável por essa região, ele se torna mais rígido na aplicação dos seus ritos contra a religião judaica. Ele toma a decisão de criar uma imagem dos eus dentro do templo de Jerusalém. E para afrontar, pega um porco e queima como sacrifício. Sacrifica. E isto, então, cria-se uma revolta na família de Recabe. Exatamente. Esta família cria-se um tipo de uma guerra, de um movimento de guerra civil. Sim. Há uma guerra que dura dois anos e meio. E eles ganham, né? E por milagre que é a festa de Hanukkah. É, exatamente. Que entra exatamente nesse processo. Eles ganham esta guerra. E quando Recabe, ele ganha esta guerra, existe algo sensacional. Porque o que existe de sensacional nessa guerra com eles? Eles ganham esta guerra, mas eles agora determinam como a política da Judeia deve andar. Entendi. Eles não buscam, na verdade, apenas os sacerdotes de linhagem. Porque já existia nesse movimento um grupo chamado Sarduceus. Sarduceus. E esse Sarduceus estava junto com o Recabe. E eles são colocados de maneira política no poder. Colocados de maneira política no poder, os Sarduceus. Eles eram aristocratas. Eles eram aristocratas. Porém, cria de maneira literal em algumas coisas da Torá e em outras não. Exatamente. Eles distorcem. Há uma distorção sobre a verdade absoluta da Torá. Sim. Existe um grupo de, no caso, rabinos de rua. Sim. Uau. Esses rabinos, eles não tinham sinagoga. Uau. Mas eles ensinavam Torá para o povo nas praças. Nossa. Esses grupos eram chamados de Fariseus. Uau. Porque eram rabinos livres que tinham um pacto com a Torá. Não tinham sinagoga, porque os Sarduceus eram donos delas. Sim. De todo o processo. Mas ensinavam a Torá para o povo. Então, aí tem os Sarduceus. Por outro lado, há outro grupo de pessoas mais místicas que fogem deste quadro de conflito político. E eles acreditam que, como Deus falou com Israel no deserto, eles vão para a região do Mar Morto de Curran, entram nas cavernas, né? E aí nós temos o terceiro grupo, que são os Essênios. Exatamente. Então, nós temos um quadro de Fariseus, ok? Saduceus e Essênios. E Essênios isolados. Exatamente. Alguns acreditam que os Essênios eram meio herégeos. Isso. Porque acreditavam em muitas das suas experiências místicas. Mas agora os Fariseus, eles são chamados exatamente desses Rabinos de cidade e Rabinos de rua. Por isso que Jesus era Fariseu. Por que Jesus era Fariseu? Você acha que é à toa que todo Fariseu falava com Jesus de igual para igual? Exatamente. Porque eles eram Rabinos como Jesus. Eram Rabinos que não tinham sinagoga. Mas tinham compromisso com a Torá, com o tempo, com a lei. Por isso Jesus era Fariseu e Paulo também era Fariseu. É, isso. Eu ia falar isso. Exatamente. Então, nós olhamos que a Fariseu não é esta imagem negativa que as pessoas têm. Exatamente. E é o fato exatamente por não estudarem, não entenderem, que não entendem o que são os Fariseus. Não eram pessoas perversas. Por quê? Hoje nós tivemos uma mesa de manhã, num café que foi muito legal, sobre questões. Se alguém estivesse fumando, ia falar que um era Fariseu, o outro era do céu. Então, nós olhamos sempre Yeshua, Jesus, contestando e brigando com os Fariseus sobre um tema. Não estava discutindo, estava clareando, estava trazendo um ponto de vista, o que acreditava sobre aquele tema. É, porque hoje você fala que é o Evangelho de Fariseus, é o Evangelho de Hipócritas. Eu não quero me travar por isso. Vamos entender. Nada contra a música, eu só estou dizendo do termo, né? Sim. Porque quando você ouve hoje, Fariseu, Hipócrita. Hipócrita. Não, 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 não. Então, eu creio que nesse ponto aí é muito negativo e a gente tem que recapturar. Então, como nasce o cristianismo? Nasce nesta base, vem Jesus como Fariseu, pregando nas ruas. Não tinha sinagoga, não construí na sinagoga. Paulo se converte. É. Ele agora traz o quê? E Paulo inaugura os templos? Não, né? Ele traz o quê? Uma organização no funcionamento. É, uma organização, exatamente. E a Pax Romana? Daí entra a Pax Romana. Você tá... E a Pax Romana? Porque Jesus falou, a minha paz vos dou, né? Então, aí vem Constantino querendo trazer sobre o cristianismo essa Pax Romana. Sim, isso já são 300 anos depois, né? Isso. E aí? Então, quando você entra nesse processo de falar dessa Pax Romana, eu acredito que não existe nenhum tipo de harmonia entre o verdadeiro cristianismo de Yeshua, ele como machia, e o cristianismo evangélico. Hoje, o que nós olhamos é um processo que nós vivemos de uma reforma que foi linda, foi bonita a partir do trabalho de Lutero, de outros reformadores, mas a deficiência que eram antissemitas. Então, eles não tinham nenhuma intenção de reconexão com as raízes hebreias. E por que eles são antissemitas? Porque eles saíram da própria igreja? Porque foram formados a partir dessa plataforma. Da católica. Claro. De 1400, então, eles já foram formados a partir desta plataforma e não tinham como buscar. E naquela época, como nós estamos falando das diásporas, o judeu, ele era muito mal visto. Sim. Por que ele era muito mal visto? Porque aonde eles chegavam, eles governavam. Sim. Governavam a economia, tomavam conta dos negócios e diziam, ó... Eram os donos de bancos. Isso. Esses judeus vieram para tomar o nosso trabalho. Temos que acabar com eles. Você imagina. É a mesma coisa de uma imigração no Japão. Eu não sei que todos os japoneses ficam felizes de ver tantos imigrantes aqui. É. Imagina ver um brasileiro aparecendo. Ah, está tomando meu trabalho. Está tomando meu emprego. Está tomando meu salário. Está comprometendo. Então, os judeus viveram também este processo. E essa reforma que houve há alguns livros, por exemplo, de um livro que Lutero escreveu, escrito, judeus e a sua maldade e as suas maldades, que alguns historiadores ousam dizer que Hitler leu esse livro. É. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. E em boa parte do que ele fez, ele inclusive teve pontos de inspiração a partir dessas ideias. Inclusive a igreja, né? Muitas igrejas patrocinaram e chamavam Hitler de Messias. Sim. De Messias, exatamente. Não de anticristo, né? Então, quando você vê essa reforma, como em toda a construção humana, ela é cheia de falhas. Sim. Não existe perfeição. Existem boas intenções. Sim. Hoje o cristianismo que nós vivemos, ele está pautado nesse palanque. Da reforma, né? Da reforma. De 500 anos, né? De 500 anos. Então, quando você para, por isso, você vê tanta dificuldade, tantas rasgaduras. É, e parece que 500 anos é muito, né? Mas quando você pega uma nação milenar com um Japão de milhares de anos, daí você vê o Brasil de 500, você fala, né? Cara, eu fui lá naquele castelo de Inuyama. É, de Inuyama. Inuyama. É, você viu quantos anos? Desde 1560 e poucos. E as madeiras, você viu as construções originais, os fundamentos. Essa madeira é mais velha que o Brasil. Exatamente. Eu falei, uau! Exatamente. Então, quando eu vi aquele castelo, eu falei, que coisa incrível isso. Então, quando você olha que, enquanto a gente estava sendo descoberto, já tinha castelo sendo feito aqui, e você vai parando para pensar nessa realidade, que este evangelho que foi contado há 500 anos atrás, como chega essa história 500 anos depois? O que de fato tem fundamento? É real? O que de fato é vivo? Onde as pessoas estão discutindo se deve ser reformado, pentecostal, neopentecostal, agora o carismático, e vivem dentro do templo. Se tem que ficar um dia dentro do templo, dois dias dentro do templo, né? Eu, assim, eu tenho muita dificuldade com todo tipo de filosofia teológica que não contempla a veracidade das escrituras. Eu acho que o pensamento, ele é livre. E dentro dessa liberdade, as pessoas idealizam tantas formas de fazer igreja. Sim. Né? Mas se voltarmos à literalidade escritural, entender o que é, de fato... Que é hebreia, né? Que é hebreia. Como era esse negócio? O que é que eles faziam? Toda sexta-feira estavam juntos. É. E você olha assim, o que é que fazia sexta-feira ali a Torá, ajuntava a família, o pai orava por seus filhos, pegava a sua esposa, vamos entender isso, nós, então, não desejamos restaurar esse negócio com esse nome. A gente achou melhor colocar o nome culto familiar. Mas que é a sua verdade? Culto do amigo, culto familiar, coisas... É, é o propósito. Você tem que entender que restaurar essas bases, porque a base do hebraísmo é a conservação da família. É. Então você diz hoje, no mundo que tá dissolvendo, tá em pedaços, a gente precisa de uma religião que te leve de volta a uma essência, ou que esteja te despedaçando dessas verdades, despedaçando você em relação a essa verdade. Eu creio que a restauração que nós estamos chamados a experimentar pelo Senhor e levados pelo Espírito e a Palavra, tem a ver com a restauração de verdade. Atos capítulo de número 3, né? Nós lemos isso ontem, a partir do versículo 19, fala sobre esse tempo de restauração de todas as coisas. Exatamente. Mas a restauração é voltar ao plano original de Deus. Não é restaurar o que nós pensamos, não é restaurar o que reformadores imaginaram, existe um plano desenhado e escrito pelo próprio Deus. Sim. E eu acredito que a igreja, ela só vai se tornar saudável quando ela voltar a ler esse plano e entender, é mais que ideias, é mais que necessidade, porque cada geração vai ter uma necessidade. Sim. Cada geração vai ter um tipo de pecado que ela elege, que ela coloca em primeiro lugar. E nós temos que ser uma resposta, né? Ser uma resposta comprometida com o testemunho de Jesus. Aos princípios da Palavra, né? Com a vida, testemunho, ressurreição de Jesus e o Jesus judeu. O Jesus hebreu, para que melhor fique a compreensão, né? Sim, sim, sim. Vamos colocar o Yeshua hebreu. Sim. Eu, quando estive em Israel, fiquei muito impactado por conversar com alguns pastores, e eles falando sobre a dificuldade de pregar o evangelho. Eu falei, cara, mas, na boa, vocês querem pregar um Jesus romano dentro da terra que foi crucificado, cara. Exatamente. Passe, meu. Exatamente. Passe, pensa, por favor. Talvez a gente precise montar um evangelho de Yeshua hebreu para pregar aos hebreus. Caso contrário, nós não vamos entender qual é o verdadeiro sentido desse serviço. Hoje, quando eu analiso a igreja, eu vejo que cada dia mais ela está se distanciando dessa base segura de verdade. verdade, porque eu lembro que na década de 90, nós falávamos muito, tem um escritor chamado Francis Schaefer, ele fala sobre a igreja do século XXI, e falávamos muito da pós-modernidade, cara. E hoje a gente está nesse negócio. E aí? E hoje a igreja, ela está muito mais além do que pós-moderna. Ela está perdida. Ela não sabe mais como desenvolver de fato uma teologia segura para o futuro. É. A igreja está brigando, seu arrebatamento é antes ou depois, né? Exato. É muito, é muito pequeno, né? Para a grandiosidade daquilo que o Senhor... Amigo, eu vou falar, eu sempre gosto muito de ouvir pessoas, e há um rabino chamado Baruchula, e uma frase desse Senhor, esse homem de Deus, me balançou a cabeça. Ele é um Senhor, já tem a Senhor dos seus 68 anos, acredito, e ele é um estudioso profundo, rabino, e ele disse que sempre a busca dele foi tentar entender um pouco da escatologia cristã. Uau. Cristã. Então ele sempre procurou, desde a década de 60, está lendo, procurando, compreendendo, e ele falou que ele leu mais de 20 obras profundas sobre escatologia, e uma frase que ele falou que me pegou, ele disse, quanto mais eu li, mais confuso eu fiquei. Uau. Então eu digo assim, eu acho que é bem isso que acontece. De alguma maneira parece que o evangelho é tão simples, profundo e impactante. Todas as vezes que ele tentou se tornar sofisticado, a geração se perdeu. Sim. Então você diz, nos últimos 20 anos, nós escutamos tantas ideias sobre a visões de uma nova igreja. Sim. Nos dias atuais, qual é o testemunho que ouvimos do Espírito Santo? Voltem para o simples. É. Se você olhar, não é mais tempo de grandes revelações. Sim. Não é mais tempo de grandes ideias. Construir catedrais. Castan, parou. Parou. Onde nós estamos voltando para a base, a essência, amor, humildade, piedade, santidade, perdão, retidão, verdade, comunhão, família, sacerdócio. Sacerdócio. É um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Então você diz, uau, nós ficamos dando volta ao mundo tantos anos para voltarmos ao epicentro da palavra e dizer o mesmo plano que Deus começou com Abraão, Adão, Davi, os profetas, Yeshua, a igreja, é o mesmo. É, não mudou. Se Deus não mudou, por que existe novo e velho testamento? Não. Exatamente. Então falamos sobre um plano unificado de ponta a ponta. Isso. É. Hoje eu brincava com o nosso amigo, o pastor Jorge, um abraço para ele, uma pessoa que eu amo e estimo muito. Eu perguntei para ele, cara, como começa a Bíblia? Ele falou, é, primo, a Bíblia começa com um jardim, uma árvore, um rio. Eu falei, como termina a Bíblia e o Apocalipse? É. Ô cara, com uma árvore, com rio. Então vamos entender que nós paramos e queremos divagar com nossas teologias e filosofias e quando o plano da Bíblia é claro, é simples, é reto. Uma coisa que me deixa muito encafifado é Atos I, quando os discípulos chegam, mestre, quando é que você tem que cumprir e restaurar essas coisas concernente ao reino de Israel? A resposta de Yeshua, de Jesus para eles, é simples. Ele diz, eu não sei. É, não vos cabe. Você imagina Jesus dizer, eu não sei esse negócio? Cara, a gente é tão orgulhoso que a gente quer saber. Se ele não sabe como nós vamos saber. Ele diz, só o Pai sabe. O dia, a hora, e desde que me converti, eu me converti em 92, eu vejo que todo mundo que tentou ser especialista em escatologia... Doutor em divindade. Todos que determinaram o tempo, o ano, o hora da volta de Jesus... Viraram herégeo, né? Deu ruim. Com o tempo viraram herégeo. Cara, não acertaram. Exatamente. Não se cumpriu, Deus me espaldou. Não tem como, né? Jesus não voltou. É. Não aconteceu. Exatamente. Então eu acho que falta a nós um pouco de humildade para uma perspectiva saudável, sadia, segura, responsável e aberta. Exatamente. Há tantas linhas escatológicas e eu acho inteligente se você se apegar a uma que você acredita. Tudo bem. Olha, me identifico com essa. Legal, cara. Mas não faça disso uma verdade absoluta. Absoluta, né? Para tentar colonizar a cabeça dos outros. Você está certo. É, porque não é essa a proposta. E os outros estão errados. Não é essa a proposta de... De maneira alguma. Cara, muito bom. A proposta do evangelho é muito mais elevada. Então hoje você diz, Deus não muda. A Bíblia mudou? Não. O Velho Testamento mudou? Não. Para o Novo Testamento? Não. Eu não creio. Eu acredito que Deus é o mesmo como a sua palavra. É uma história, né? É. E eu tenho um amigo que ele até falou um dia comigo. Ele foi, me levou um café, pegou um pão bem grande, abriu o texto em Coríntios. Falou isso. Por que você resiste tanto que não existe Velho e Novo Testamento? Olha aqui, está escrito. Né? Este é o meu novo pacto. Ele pegou o pão, este é o meu corpo que é partido. Ele partiu. Eu falei, cara, e o pão partido? Tem um lado velho e um lado novo? Não, cara, é o mesmo pão. Exatamente. Então vamos entender, eu vejo o mesmo pão, Davi. Eu não vejo dois pães, eu vejo um só pão. Sabe? O mesmo, o pão da vida que estava no começo que ele diz. Antes de Abraão eu sou, na criação do mundo eu estava lá. É o mesmo pão que a gente está comendo hoje. Não é outro pão. É a mesma nutrição. Talvez hoje a nossa consciência, o nosso entendimento, por graça fomos salvos. Muito bom. A nossa função é essa. É não negar a função de Israel. não querer virar judeu. Isso. Sermos cristãos. Somos hebreus. Em Yeshua. Queremos no Filho de Deus, na sua ressurreição, na sua obra. Somos descendência de Abraão pela fé. Somos descendentes de Abraão pela fé. E nisso cumprimos. Sabe? Exatamente. É isso que eu vejo uma visão para o Wilson. Respeitando a todos que têm a sua visão. Eu acho muito bonito isso. Eu gosto muito de amigos que pensam diferente. Isso me faz crescer bastante. Que eu vejo hoje do Evangelho. Caso contrário, amigo. A gente pode patinar e não chegar a lugar algum. E de verdade. Cara, a gente não tem mais tempo para perder com coisinhas, não. Eu acho que há tantas pessoas precisando de conhecer a Cristo, cara. Amém. Então a gente fica brigando com coisa de religião. Quem está certo, quem está errado. Tem que cantar três ou quatro músicas, né? Mas tem que ter... Calma, e não vamos mudar o músico com música. Pode ser bonito. Exatamente. Exatamente. Eu nunca vi. Pelo menos eu. Eu sou incrédulo, mano. Eu nunca vi. Então a minha maneira de enxergar o Evangelho, hoje é o mais simples possível. Eu tenho uma perspectiva apostólica desde o plano de Abraão até o plano de Exu, a exposição do reino. Eu acredito que a gente está sendo chamado como uma geração apostólica, como o fundamento de um milênio. Amém. Isso pega muito meu coração de entender que Deus nos colocou no primeiro século de um milênio. Não foi à toa esse negócio. A gente carrega algo para deixar aqui, sabe? Carregamos algo para somar, para contribuir, para estabelecer. E as gerações que virão após a nossa existência, elas precisam encontrar um bom legrado, um bom depósito. E esse bom depósito vai pelo nosso estado de consciência e responsabilidade que a gente tem hoje por desenvolver o plano do reino de Deus. Amém. Essa é a minha maneira de acreditar. Muito bom. Muito bom, gente. Nós estamos finalizando esse podcast. No final do ano, o pastor Wilson vai estar aqui de novo e nós vamos fazer a parte 2 e a parte 3. Muito legal, gente. Nossa. Eu queria que você reassistisse esse podcast com a sua Bíblia, né? E você fosse parando e abrindo esses textos que foram citados e tirasse essa lente que às vezes a gente coloca, né? Uma lente filosófica a partir da Grécia, de Roma e a gente se abrisse mesmo para aquilo que a palavra está dizendo, né? Como o pastor Wilson falou, o evangelho é muito mais simples. Jesus é muito mais simples do que a gente tem sido e o que a proposta, aquilo que o Senhor tem pedido de nós talvez seja bem diferente daquilo que nós temos respondido e feito. Então, que nós possamos meditar nisso, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus e sermos humildes, né? De aceitarmos que podemos estar errados na nossa maneira de enxergar e entender que Jesus, ele veio nos deixar uma verdade e ele não veio destruir como o Wilson falou em Mateus 5, 17, né? Ou revogar a lei dos profetas, mas ele veio para cumprir e esse cumprir é encher, é completar. Amém, gente? Esse foi o nosso podcast. Eu quero te agradecer de coração por essa exposição tão profunda e ao mesmo tempo simples, não simplista, mas simples e profunda, né? Com muita paixão e sabedoria e que Yeshua possa nos ajudar a termos mais humildade, sabedoria, amor, graça para que nós possamos anunciar as boas novas dele. Amém? Amigo, é um prazer estar com você, somar e colaborar com esse tempo incrível do evangelho no mundo aqui no Japão. Só para que as palavras sejam bem pontuadas, o nome do livro, o livro que mudou o mundo, o autor é Vishal Mangawardi e eu sugiro que você leia porque isso vai te fazer andar muitos anos. Obrigado a todos vocês, essa equipe maravilhosa, esse podcast incrível. Valeu. Amém, valeu, gente. Até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.